Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, gratidão a todo mundo que está aqui no canal, tá? O nosso tema agora é um tema muito legal Essa pessoa vai te procurar nos próximos 7 dias? Mentaliza aí, vamos ver se essa pessoa vai te procurar nos próximos 7 dias Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar nos próximos 7 dias Opção 1, Ogum Opção 2, Oxum Opção 3, Inhansã Opção 4, Exumaré Você vai fazer a sua escolha Vai mentalizar a pessoa que você quer E vamos sim descobrir se essa pessoa vai te procurar nos próximos 7 dias, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal Para que você possa ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1, nosso querido Pai Ogum Vamos ver se essa pessoa vai te procurar nos próximos 7 dias Você está no canal Enigma do Oriente Gratidão A todo mundo que faz desse canal Esse grande sucesso Opção 1, Pai Ogum Se essa pessoa vai te procurar nos próximos 7 dias Então pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 1 do nosso querido Pai Ogum Se essa pessoa vai te procurar nos próximos 7 dias Pessoal, essa pessoa sim vai te procurar, vai te mandar uma notícia, uma mensagem Movida pelo desejo, tá? E veja o rapidez Ela vai ter rapidez pra se movimentar, pra poder te procurar Alguma notícia inesperada ela vai trazer, tá? E com essa notícia ela vai aproveitar e vai fazer um convite Porque ela vai querer aproveitar a oportunidade, tá? Ela vai utilizar de leveza e alegria pra realmente te convencer A pessoa pensa muito em você Sente muita saudade de você É uma pessoa que movida pelo desejo Ela vai tomar essa iniciativa de te procurar Ela vai tomar essa coragem Pra poder se reaproximar de você E o momento é muito positivo pra isso Ela sente muita saudade Sente muita sua falta Esse afastamento, esse bloqueio Que vocês tiveram aí Mexe demais com a mente dessa pessoa Por isso ela vai querer resolver isso Por isso ela vai querer sim Ter uma colheita com você Ela vai querer solucionar esse problema Pra poder aproveitar esse momento, tá bom? Aqui eu vejo uma energia de inícios, tá? Pra você e essa pessoa Vai haver procura Muita paixão, muito desejo Se a pessoa se afastou de você sentindo amor E vem uma renovação, tá? Se a pessoa quer esquecer o passado e quer seguir em frente Gosta de você, mas não fala E vejo aqui uma estabilidade chegando Ao lado dessa pessoa Essa pessoa tem muito sentimento por você E realmente vai ver essa procura Em até sete dias Pai Ogum trouxe o recado pra vocês, hein, pessoal? É... Não combinou com a sua realidade? Você já sabe Nosso WhatsApp está aí 2199-703-7548 Participe da promoção Onde eu respondo cinco perguntas, tá bom? Por um valor simbólico Ou marque uma consulta completa Vamos pra opção número dois A opção da poderosa, maravilhosa Mamãe Oxum Se essa pessoa vai te procurar Em até sete dias Mentaliza aí, por favor Vamos ver Ora, iê, iê, minha mãe Oxum Bom, aqui já é um sim absoluto, tá, gente? De cara A dona do amor Mamãe Oxum já está dizendo isso Então, pessoal Aqui A opção número dois Essa pessoa vai te procurar sim Não demora Eu vejo ela superando os obstáculos Superando os orgulhos Superando até a distância Pra te procurar Porque já existe um amor Enraizado entre vocês, tá? A pessoa sabe do que ela sente Sabe do que você sente Em vez de uma prosperidade amorosa Você não sai dos pensamentos dela Vai haver essa procura Porque essa pessoa te acha especial Acha você uma pessoa única Na vida dela E vai ter movimentação Porque existe amor Existe sentimento É uma pessoa que quando pensa em você Realmente Ela sai Daquela energia Daquela energia Que traz segurança pra ela Você tem a capacidade De abalar o mundo dela E tira ela do exe Entendeu? Essa pessoa aqui vai te procurar sim Porque já tem amor por você Não tenha dúvida Essa pessoa aqui é um pouco orgulhosa Mas Realmente ela vai te procurar Essa foi a opção da poderosa Mamãe Oxum Entendeu? Quem ama Oxum Deixe aí nos comentários Coloque o seu nome Da pessoa amada Pra fortalecer esse elo aí E coloque os seus propósitos também Salve minha mãe Oxum Vamos agora pra poderosa Maravilhosa e única Minha mãe Ansan Será que essa pessoa aqui Vai te procurar em até sete dias? Mentaliza aí a sua situação E vamos ver Que a nossa poderosa Mãe Ansan Se esse ser amado Essa pessoa vai te procurar Em até sete dias Lembrando a vocês Que é uma tiragem Pra várias energias Portanto Se não combinar com a sua Faça uma tiragem particular Tá? O WhatsApp está aí Ao 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Opção 3 Minha mãe Ansan Vamos ver? Se essa pessoa Vai te procurar Em até sete dias Esse é o canal Enigma do Oriente Segue o nosso canal Lá no YouTube Enigma do Oriente Pessoal Lá no YouTube Ou aqui no YouTube Tá, pessoal? Porque esse vídeo Vai pro Instagram também Enigma do Oriente Canal da Coruja Pessoal Opção 3 Da nossa querida Mãe Ansan Se essa pessoa Vai te procurar Sim Vai mandar mensagem Vai se comunicar com você Sente saudade Sente desejo É uma pessoa que vai querer renovar as coisas entre vocês Tá? A pessoa Ela sente muito A sua falta Só que não fala Mas é uma pessoa que realmente está muito otimista em ter uma reaproximação com você Portanto ela vai te procurar porque já existe amor, existe todo um desejo de ter você ao lado Você representa para essa pessoa Você representa para essa pessoa realmente todos os sentimentos importantes do amor e essa pessoa realmente quer ter vitórias ao seu lado Ela quer concretizar os desejos dela ao seu lado Ela quer concretizar os desejos dela ao seu lado Por mais difícil que possa estar essa situação É uma situação momentânea Se a pessoa sim vai te procurar Vai vir trazendo uma certa mudança nessa situação aí Eu vejo notícias inesperadas acontecendo Benéficas E vejo aqui realmente Ela voltando para os seus caminhos Já era para ter voltado E hoje ela vibra mais essa energia com mais intensidade Vai vir mudanças boas Ela vai te procurar sim Essa pessoa acha você uma pessoa sensual, atrativa Uma pessoa bonita Uma pessoa que tem as qualidades que ela tanto quer e sempre quis numa pessoa De novo, muitos sentimentos aqui A pessoa gosta de você Não é ilusão Não é falta de amor Não é falta de sentimentos É apenas olho grande que atrapalha a sua vida E atrapalha a vida dessa pessoa Mas vai vir a procura sim até sete dias A mãe Yansan Dona dos raios Dona do tempo Está dizendo para você que não demora para essa pessoa te procurar Quem ama Yansan, coloque nos comentários aí Coraçãozinho para Yansan Essa é a minha mãe Yansan que eu tanto amo Caramba Opção 4 Canal Enigma do Oriente Eita delícia Foca seu pensamento na pessoa, hein pessoal Mentaliza essa pessoa aí Então meus amores Se essa pessoa vai te procurar em até sete dias Aqui também é um sim absoluto Eu vejo uma grande mudança na situação atual Vejo uma novidade acontecendo Uma pessoa que você pensa muito Vindo com mais leveza, com mais alegria Com mais tranquilidade nos seus caminhos, tá? Eu vejo que a espiritualidade diz que essa pessoa está nos seus caminhos sim Vai haver essa procura Essa pessoa tem muita coisa para te falar que você não sabe A pessoa tem muitos sentimentos por você Mas ela realmente não se abre, tá? Tem alguns segredos também Tem coisas ocultas Porque ela não fala de si para você Porém vai te procurar sim Vai revelar o que sente por você Vai te surpreender Existe muito amor Muita vontade de estar junto É uma pessoa que de certa forma Eu vejo sorte para vocês estarem juntos Essa pessoa já está te vigiando Ela procura saber de você E logo haverá essa grande procura que você tanto quer Para acalmar o seu coraçãozinho Vejo aqui, gente Uma movimentação muito rápida Para quem escolheu a opção número 4 Vocês tendo uma grande surpresa com essa pessoa, tá? Coisas que você nunca imaginou ouvir dessa pessoa Você vai ouvir Nos próximos 7 dias, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos E venha fazer parte da nossa família Um grande beijo para todo mundo que assistiu esse vídeo